A reportagem da BBC entrou na escola militar paquistanesa atacada pelo Talebã, na cidade de Peshawar. Mais de 130 crianças foram mortas, junto com outros nove funcionários. E o cenário encontrado pela BBC foi de salas repletas de destroços e livros espalhados pelo chão. O general Asim Baywa, do exército paquistanês, mostra o escritório da administração, local em que ficavam os funcionários. Muitas pessoas foram resgatadas daqui, diz o general, funcionários e crianças. A repórter Michal Hussein aponta para as paredes, cobertas de buracos de balas. Em seguida, o general Baywa mostra a sala particular da diretora, onde um dos militantes, usando coletes com bombas, se explodiu ou teve o dispositivo acionado após ter sido baleado. A diretora estava no banheiro, onde ela foi encontrada morta.